MISTERIO Queridos amigos e irmãos, neste domingo celebramos o mistério da ascensão do Senhor. É mistério porque brota do coração de Deus. É mistério porque ultrapassa tudo quanto possamos imaginar. É mistério porque nos dá a vida eterna. Esta solenidade da ascensão do Senhor é uma só com o dia de Páscoa. Aquele que admiramos ressuscitado em glória na ressurreição, nós o contemplamos à direita de Deus com a mesma autoridade do Pai e o proclamamos cabeça da igreja. Senhor, sobre toda a criação, sobre toda a humanidade, princípio e fim da história humana e juiz dos vivos e dos mortos. No dia da Páscoa, contemplamos o Cristo resplendente de glória. Na festa da ascensão, contemplamos o que essa glória significa para nós todos. Primeiramente, a ascensão do Senhor nos faz compreender com o coração que o Cristo, que por nós se fez homem, como um de nós, viveu e por nós morreu. Ele mesmo, agora, ele com a sua humanidade glorificada, está à direita do Pai. Isto é admirável. Um da nossa raça, o homem Jesus, participa agora do mesmo poder divino, acima de todas as criaturas. Que mistério! Nele, a nossa humanidade está totalmente glorificada. Como diz a oração inicial da missa desta solenidade, a ascensão do Filho já é a nossa vitória. Porque nós, enxertados nele, a ele unidos no batismo e na Eucaristia, somos membros do seu corpo, que é a igreja. E sabemos, onde já está a nossa cabeça, estaremos também nós um dia. Como diz a segunda leitura da missa desta festa, chegaremos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Vejamos, pois, que destino esta festa nos revela. Chegar à estatura de Cristo em sua plenitude. Nada menos que isso pode saciar o coração humano. Nada menos que isso pode nos contentar, pode nos dar paz. Olhemos para o Cristo glorioso à direita do Pai e veremos a que somos chamados. Contemplemos, pois, o nosso destino. Pensemos que miséria há do nosso mundo, que vive de bagatelas, empenha todo o seu afeto com futilidades e procura alegria e plenitude no que é efêmero. Tanto maior a grandeza que contemplamos em Cristo, mas deveria nos espantar a ilusão e a alienação do mundo atual. Recordemos a exortação do apóstolo Paulo. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Em segundo lugar, sentado com o Senhor à direita do Pai, Jesus é o Senhor do Universo e de toda a história. Olhemos para a criação, pensemos nas galáxias, recordemos as estrelas, imaginemos a riqueza da vida nas profundezas do mar, pensemos ainda na sede de infinito do coração humano. De tudo isso, Cristo é Senhor. Tudo caminha para Ele. Ele é a finalidade de tudo, também da história humana. Por mais que o homem pecador trame contra Cristo, por mais que o mundo odierno volte suas costas ao Senhorio do Ressuscitado, tudo caminha para Ele e Ele triunfa ao fim de tudo, Ele é o alfa e o ômega. O A e o Z, o princípio e o fim de todas as coisas. Por tudo isso, Ele é o juiz de tudo quanto existe. Terá valido a pena, terá sentido, o que estiver sob o Seu Senhorio de paz, de amor, de vida, de justiça e de santidade. Tudo quanto não condizer com o Seu reinado, perecerá, passará, pois não servirá para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mais ainda, o Senhor Jesus, hoje no mais alto dos céus, é cabeça da igreja. Aquele que é o unigênito de Deus, pela sua ressurreição e pelo dom do seu Espírito, tornou-se o primogênito. O primogênito de muitos irmãos. Cabeça do seu corpo, que é a igreja. É isso, meus irmãos, o Cristo pleno de glória que está nos céus. Ele é a nossa cabeça e dele continuamos recebendo a vida, que é o próprio Espírito Santo. Esta vida vem a nós, sobretudo nos sacramentos, especialmente da Eucaristia, na qual recebemos o Cristo morto e ressuscitado, pleno do Santo Espírito, Senhor que dá a vida. Olhando para aquele que está à direita do Pai e é nossa cabeça e princípio, como não nos alegrar? Como não nos encher de esperança? Como não ter a certeza que a nossa vida caminha para a plenitude? Nós estamos sozinhos, irmãos e irmãos. A igreja jamais estará sozinha. Seu Senhor é o mesmo que está à direita do Pai, seu Esposo e Cabeça e Rei da Glória. Por fim, a festa da Ascensão nos convida a colocar os pés nas estradas do mundo, na nossa família, no nosso trabalho, entre os nossos amigos, na vida social, pés nas estradas do mundo para proclamar o Senhorio de Cristo. Lembremos-nos hoje da sua promessa, lembremos-nos da sua missão, recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas até os confins da terra. Coragem, irmãos! Se conhecermos Jesus de verdade, se o experimentarmos realmente na nossa vida, se crermos na sua glória e esperarmos com todo o nosso coração participar dela, seremos então suas testemunhas e nossa convicção, nosso amor e nossa esperança invencível contagiarão a muitos. Portanto, homens da Galileia, por que estáis admirados olhando para o céu? Este Jesus há de voltar do mesmo modo que o vistes subir. façamos, pois, como nossos irmãos das origens que saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhava. Senhor Jesus, Tu nos convidas a ir pelo mundo inteiro pregar a boa nova, deixar nossos hábitos em nosso cantinho de terra e nunca mais parar. Desinstala a Tua igreja, pois ela não pode fixar-se e muito menos andar para trás. E espalha Teus discípulos até os confins da terra. Com o sopro do Teu Espírito, lança-nos para lá das nossas rotinas, para que inventemos hoje os meios de tornar compreensível a boa nova aos homens de hoje. Queridos irmãos, nesta semana tomemos consciência que a missão de anunciar o Evangelho é uma missão universal e que Jesus nos envia a todos os homens a anunciar-lhes a libertação, a salvação, a vida definitiva. Tomemos consciência de que somos responsáveis pela vida, pela felicidade e pela liberdade de todos os nossos irmãos, os que estão perto e os que estão longe. Procuremos testemunhar o reino na nossa vida de todos os dias, em casa, no trabalho, na escola, na nossa comunidade. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto